E aí Ok 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 salve salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Miguelito falando com vocês e hoje vamos conferir a nova beta do tom clenses é rapaziada te division ou eu queria dar para o que é dinheiro meu Eita, se eu tivesse só uma maleta dessa, tava bom demais Bora criar o personagem aqui Ah, sei lá, fazer qualquer coisa aqui mesmo, tá bom demais Vamos procurar ser o mais objetivo possível nesse vídeo Vou tá cortando bastante parte aí Pra gente ir pra gameplay, né cara? Que é realmente o que importa Rapaziada, é o seguinte Esse jogo está em pré-registro na Play Store, claro Porém, ele já saiu uma beta aí fechada Se eu não me engano é na Índia ou Indonésia Essas paradas aí desse Hi2Flo, do Hi2Fly aí, do Hattatui Eles já lançaram aí e dá pra jogar de boa, rapaziada O ping tá bom, dá pra jogar tranquilamente Por enquanto, o que a gente vai ter aí é o modo história, certo? E é o seguinte Logo mais quando lançar o jogo, claro Vai ter as partes mais top, né? A gente colocou a roupinha aí Roupa feia do caramba, só tem roupa feia, mano E aí você vai escolher qual é a classe do seu... Do seu operador, né? Do seu personagem aí Que aí vai ter os caras da bomba lá Que é o... É lá, Demolitionist É a Demolição, o Bulwark E também tem a classe de Veterano Cada um com a sua habilidade peculiar e especial, né? Cada classe tem uma Nossa, falei Veterano, não é Vanguard, cara Burro, burro, burro Então é isso Então vamos pra play aí Porque é o que importa, né, mano? Ficar enrolando nessa bagaça aqui Nada funciona Boa Escolhi a classe Já tá tudo certinho Bora, 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 jogo Demora demais O zóio do cara pegando Caramba, o olho dele consegue ver A cidade, hein? Nossa, é um bichão que é muito É o cara Cara, estamos com uma MP5 ali na mão Bora pra uma treta, né? Porque é o que importa Olha o gato Então começamos aqui Cara, não sei se é meio com um tutorial isso aí Parece que é um tutorial, né? Vamos aí O gráfico tá bem bonito O gráfico tá legal Eu não mexi em nada ainda Até porque ele não me deu opção Tipo, meu A história é meio que Como se eu tivesse os caras que Tivessem rebeliado e tal E a gente faz parte de um grupo Especial E a gente foi convocado Meio que convocado pelo governo Pra tá Ajudando aí, né A conter a bagunça Ó, toma Toma No meio da cabeça Olha lá Toma, toma Aí Cara Por enquanto O jogo é meio automático, né? Tem que ver aí Se dá pra mexer nesse HUD Porque ninguém merece jogar dois dedos, né? Jogar dois dedos Ninguém merece É, olha lá Confirmar o que, meu filho? Obrigado Manual Não, aqui tem que ser tudo manual Quem gosta de jogar automático é mongoloide Quem joga coisa automática é mongoloide Desculpa, cara Se você gosta de jogar automático, aí você é um mongoloide O jogo, você tem que sentir o jogo Você tem que fazer tudo no jogo Pra ficar o mais próximo possível da realidade Rapaz, o gráfico tá muito top Curtir bastante o gráfico desse jogo Parece Cover Fire o jogo, cara É Meio que um Cover Fire Eu não sei se já jogou Dead Vision aí do PC, né? Não sei se ele é essa pegada aí Como é que chama, cara? Tem um jogo que ele é nessa pegada, assim Esse estilão É o Gears, né? Gears of War, se não me engano É umas paradas de extraterrestre lá e tal É esse estilo, assim Eu falo de pegar Cover, né? E tem o Cover Fire Que é um jogo offline aí Que, meu Não é possível que... Se você conhece Cover Fire Deixa... Ó, toma Tá tomando bala ali, ó Deixa nos comentários aí se você conhece o Cover Fire Isso Atira Oxe, tô atirando, tá tomando aonde? Mostra, mas tô tomando aonde? Vai morrer Olha lá, os caras não tiram Ah, vai lá, bumbum Toma Toma, toma, toma Vou morrer Não, não vou morrer Atira, caramba Que merda é essa? Tá bugado ali o bagulho Ai, meu Deus do céu Calma, calma Calma, calma Aí Ah, ele rodou o Kid Nossa, o Kid ele vai... Não, porco, calma Calma Oxe, 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 oxe Tô atirando Ah, doido Aí, boa Acabou? Acabou tem mais Tem mais, acabou Cara, não dá pra pegar as armas desses caras, não? Será? Ué Que caixa doida é essa, bicho? Não sei Mano, o gráfico tá muito top Gostei desse gráfico De verdade O que que é isso? Uma mochila? Uma mochilinha Aparentemente melhor, né? Pô, podia dar pra pegar as armas desses caras, né? Não sei se dá Bora, vamos ver, vamos ver Dá uma viajada aí Vamos entrar aí dentro O que é isso, cara? Tem treta? Ixi, é um maluco bravão É o mais perfeito do que é Changi Changi É, confirme Vamos pular isso aí, né, rapazada Que ninguém merece Cara, deixa eu pensar numa coisa aqui Vamos ver as configuração dessa parada Se eu conseguir mexer em alguma coisa aqui Será que dá? Hum Beleza O que? Dá pra jogar de controle? Ah, vou testar depois Nossa, dá pra jogar de controle Uh, que maravilha Dá pra arrumar a HUD, rapaziada Ó, já Todo jogo que dá pra arrumar a HUD Eu já dou Metade da nota só por isso Que dá pra poder arrumar a HUD Porque assim, rapaziada, pra mim O jogo, quando ele permite que você Mexa na HUD Mexa na configuração automática Manual, ele te dá uma liberdade Dentro do jogo, e isso pra mim que jogo Principalmente jogo de tiro, faz Total diferença, você poder Que é como eu falei, né, eu até brinquei Ah, quem não gosta de jogar, quem gosta de jogar no automático É mongoloide Cara, você tem que ter controle do que você tá fazendo No jogo, porque senão o jogo perde a graça Jogo automático não tem graça Quem viu os vídeos antigos aí do canal Tem o Cyber Wars Hunters É um jogo legal, é um jogo bom Pra caramba, só que o que mata O jogo, é que você não tem A opção de mexer o controle do jogo De personalizar o teu controle Então, tipo, você fica refém Daquilo que o jogo te dá Então, pra mim, não presta, mano Pra mim, sinceramente Não presta Se você pegar um jogo online Principalmente de tiro E você não conseguir mexer A HUD do jogo É porcaria Então, já ganhou 50% da minha nota aqui E eu vou adiantar pra não demorar muito Porque eu quero que Andy logue isso aqui Bora, bora, bora pra Gameplay Ainda bem É isso aí, rapaziada Então, vamos aí Bora de playzinha Que é o mais importante, né? A primeira parte dele foi meio que um tutorial Cara, olha este gráfico Mano, tá muito bom o gráfico Tá muito bom mesmo Curti pra caramba o gráfico É, lembrando a vocês aí, cara Que o jogo, ele tá em beta, né? O The Division Ele está em beta Porém, ele vai ter o modo multiplayer Eu falo isso porque foi o que eu vi Nas pesquisas que eu vi e tal Tem o modo... O modo online Que você vai jogar com mais gente O da beta é só o modo história Bora Bora, mete bala mesmo nos caras Que se lasque, né? Cara, Cover Fire Purou o maluco vindo loucão Oxi, vai morrer, filho Tá louco Tem de peito aberto Aí vai tomar no meio da cara Toma, 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 toma Toma Deitou-se mais um Oxi, será que o... 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 O branco ali é o que? Não sei O cara tá jogando bom Nois, vai, que louco Calma, no meio da boca Tá lá, explodiu Eita, porque bola lascada Ficou só o restinho do menino Cadê tu? Passa, passa Toma Do meio da cara Vai, trouxa Vamos lá, o maluco Esse daí que tá com esses trecos roxos aí É tipo como se fosse um líder, né? Um líder Vai, 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 vai Acabou a... Fala, merda Toma Pô, tem que pegar essa arma aí Será que dá pra pegar essa arma aí, cara? Olha, dá pra pegar a arma, rapaz Boa, vamos equipar ela Vamos equipar Bora Equipa Isso Isso Pô, ela é verde Bom, provavelmente as armas As armas aqui devem ter algum nível, né? Deve ter algum tipo de nível as armas Com certeza tem Vamos aí Segue o bairro Tem mais cara ali na frente Vamos na parede Toma Vai, vacilão Fica passeando aí no meio da rua Oxi, tô tomando da onde? Que misera Puxa Ah, mano Olha aqui Vai, 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 vai Toma Mata rápido Olha o outro Tem outro ali atrás Vai, vacilão Agachadinho 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 Bora Vai tomar Ó Tô aberto Oxi, o cara do meu time Vou falar pra minha mãe quando é RH Cara, o jogo tipo Puxa a mira do nada Nossa, deu uma puxada de mira ali do nada Ó, a pokebola Que isso A bala só acaba na hora que não pode, cara Cara, olha o gráfico desse jogo Tá muito louco Olha que eu tô tomando bala Da onde, meu filho? Ah, do líder ali, ó Isso, atira no seu amiguinho Ó o cabo aqui Toma Mora Caramba, meu Cadê o chefe? Olha o maluco correndo Pega Aqui o cara de... Ah não, o chefe é esse aí, o líder, né? Um dos líderes, né? Tipo, acho que cada parte que você passa tem um líder, né? Mas é muito fraquinho, cara Não sei, não sei, mano Tem que ver se quando... Quando vier pro... O global aí, se vai ter mais coisa, né? Caramba, punks Vou deixar rolar essa cut aí Vou ficar calhar assim pra vocês verem Sim, essa é a Kelly O caminho está claro, vá embora Eu poderia matar por um latte de frio Agora É Paseada, lembrando a vocês aí, mano Quem puder, já deixar o seu like, então, aí Aqui vem a nossa flock Se você não é inscrito, se inscreva no canal Vai ter muito jogo Eu não vou jogar mais só um tipo de jogo, vou jogar vários tipos de jogos, então se inscreve se você não é inscrito. Chama a galera que tá quebrada aí, ó, foi, mano. Vamos passar. O que será que vai vir agora, hein, mano? E olha os cabazinhos. Fala um pouco de cobertura. Olha o cara aí na sua cara, ô mongoloide. Pega, pega. Toma, 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 toma. Poxa, caiu não, foi? Olha o outro aqui, ó. Esse aqui deu pra vala. Explodiram o homem. Vou tomar na cara. Eita. Poxa, o que é isso? Eita, chegou mais, hein. Agora o povo... Eita, cacilda. Homem de bala, olha isso. O cara tá brabo demais. Meu Deus. Bora, tio. Atira na cabeça desse otário. Recuar, recuar. Bora. Eita. Tá bom. Explodiu e ninguém morreu. Praticamente o homem de perto e a mulher de perto. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Abaixa, miserável. Tá, acho que eu tenho que acertar lá em cima, lá no caminhãozão. Bom, eu vou meter bala pra lá mesmo, dane-se. Oxe, nós temos que atirar a linha. Olha lá, ó. Ah, mano. Acho que é aquelas plaquinhas ali, ó. Eu acho que é as plaquinhas. Eu destruí uma. Rega. Bora. Destruí outra. Bora. E o cara lá de cima, mano. Tem que dar um jeito de pegar o cara lá de cima, ó. Que tá ali no caminhão. Tá metendo bala com aquela piromba lá. Tá pegando. Boa. Pouca bala demais, cara. Ai, eita. Tomei. Poxa, o cara tá atirando em mim, ó. Eita. Atira mesmo, homem. Abaixa. Tô tomando tiro, cara. O certo era ali pra frente, né, mano. Mas bora, bora, bora. Cara, é bastante treta que tem aqui, né. Conforme você vai pulando as fases aí. Olha lá, ela tá no final, cara. Pega ele. Pega ele. Vai. Tamanha, toma. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Caraca, a bala acabou muito rápido, mano. Vai, vai, pra finalizar. Finalizar, pra finalizar. É isso, meu garoto. Finalizamos? Boa, zero meia. Maravilha. Dá pra pegar essa arma dele, não é não, né. Ela é embutida no caminhão. Muito bem, cara. Opa, catamos uma sniper. É o que, uma car 98? É, parece que é uma carzinha, hein, garoto. Ô, já tamo com armas novas aí. É, meu garoto. É isso aí, mano. Esse jogo é muito da hora. Eu gostei. Modo história aí. Quem tá procurando um joguinho de modo história aí, cara. Fácil, fácil, fácil. Rapaziada. Eu vou tá trazendo a continuação dessa gameplay, se você quiser. Acompanha aí. Então fica ligado no canal aí, que com certeza eu vou tá trazendo mais uma gameplay desse jogo. Tá muito gostosinho de jogar, tá legalzinho. Mas, né, a gente tem que esperar o modo online, onde você vai poder jogar com mais pessoas aí. E eu acredito que vai ser bem melhor poder jogar no modo online, que você vai poder colocar seus amigos, aquela coisa toda, né. E vai ser muito top. Então vamos aguardar aí. Mas enquanto isso, vamos curtir nessa beta. Eu acredito, eu não sei se é a história inteira, né. Mas eu acredito que seja a história inteira aí. Ou boa parte dela. Foi mais pra gente poder... Aí ligadinho, né. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Falou! Falou sim. Oh Polsce! Na verdadeINSă eu adoramos. Falou! 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 Falou, Falou, sofé. Falou!